Na balada Então, vamos juntar os trapos numa casa só nós dois Passa isso agora, nunca deixa pra depois Não custa nada ser feliz, vamos tentar, a gente se ama Então, vamos juntar os trapos numa casa só nós dois Passa isso agora, nunca deixa pra depois Não custa nada ser feliz, vamos tentar, a gente se ama Não custa nada ser feliz, vamos tentar, a gente se ama